Música Meu nome é Júlio César Voltolini, eu sou professor do Departamento de Biologia na Universidade de Taubaté. Eu coordeno o grupo de pesquisa Ecotrope, um grupo de pesquisa junto ao CNPq do Governo Federal. E esse é um grupo que tem por objetivo estudar aspectos ecológicos e de conservação de plantas e animais aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele é composto de vários alunos da nossa universidade e alunos de outros departamentos e outras universidades do Brasil. Todos esses alunos visam desenvolver métodos para compreender melhor a dinâmica de ecossistemas brasileiros e a conservação de algumas espécies ameaçadas também, desde plantas até mamíferos de grande porte. Música O grupo de pesquisa Ecotrope desenvolve projetos com objetivos muito diferentes. Um desses projetos visa mapear as espécies de mamíferos de grande porte, os predadores e as presas, na Serra do Mar. Os nossos resultados já mostram que, mesmo com um baixo impacto do turismo, animais de grande porte preferem os ambientes onde não existe a presença humana, por mais suave que possa ser essa presença. Além desse projeto, existem outros que estão visando medir o impacto de espécies exóticas aqui na região. Então, essa é uma outra linha de pesquisa que nós desenvolvemos, com bons resultados já. Música Aqui no Vale do Paraíba nós temos ambientes muito interessantes, como, por exemplo, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. São locais onde são de fácil acesso para desenvolvermos pesquisa. Aqui em Itaubaté, nós, por exemplo, temos essa área, o Parque Monteiro Lobato. É uma área dentro do perímetro urbano, um ótimo laboratório para se estudar como funciona o bioma de uma floresta tropical. E aqui nós desenvolvemos diversas aulas e projetos de pesquisa. Então, o aluno que tem interesse na área de meio ambiente, em ecologia, em conservação de espécies e biomas ameaçados aqui na nossa região, ele consegue desenvolver esses projetos e ele consegue ter uma ideia melhor, inclusive do mercado de trabalho dele, posteriormente. É muito importante também pensar no aluno que está prestes a fazer vestibular, que talvez tenha interesse na área ambiental. Então, é bom ele saber que se ele entra no curso de biologia na nossa universidade, ele vai conseguir ter acesso à teoria e à prática completa em projetos que lidam na área de conservação de animais e plantas aqui da região. Música Música